Eu vou de Olívio porque eu acredito na boa política, naquela que transforma de verdade a nossa sociedade, faz com que o parlamento também seja um instrumento de luta e de organização dos trabalhadores. Eu tenho 17 anos e com muito orgulho eu vou votar no Olívio para senador. Eu lembro que a primeira campanha que eu participei, quando eu ainda tinha um ano, foi para o Olívio enrolado em material de campanha sem nem saber direito falar. Eu só falava o, 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 e agora eu vou ter o orgulho de votar no Olívio, representando os anseios da juventude do Brasil inteiro. Vai lá, Olívio, dá aula no Senado. Rio Grande e o Brasil precisam de Olívio no Senado. A partir do decreto das cidades acessíveis, do ano de 2004, o Olívio Dutra na condição de ministro das cidades, isso significou um marco na história da política de acessibilidade em nosso país. Todos os espaços de uso público pudessem ter acessibilidade universal. Essas conquistas todas, elas advêm da sensibilidade política que ele sempre demonstrou com essa temática. Reforma política, reforma tributária, reforma agrária, reforma urbana, quatro reformas para o Brasil avançar ainda mais. Quando fui ministro das cidades, lançamos a política das cidades acessíveis, resultado de um projeto coletivo que nasceu das conferências municipais. O programa desencadeou um conjunto de avanços na organização das cidades e garantiu direitos significativos para a locomoção e o bem-estar das pessoas com deficiência. Enfrentamos o desafio de derrubar barreiras, inclusive arquitetônicas, incentivando a construção de rampas e pistas de acesso. Trabalhamos para que o transporte coletivo se preparasse para acolher as pessoas com deficiência em todo o país. A partir da experiência que desenvolvemos na Prefeitura de Porto Alegre. O Olívio é referência nacional. Todos os que tiveram a oportunidade de conhecer o Olívio sabem da sua competência, do seu compromisso, da sua sensibilidade. Cuidar das pessoas com deficiência não é fazer as coisas por elas, mas possibilitar que elas tenham condições de desenvolver suas potencialidades. Esse é o meu compromisso. Tu tá maluco? Respeita o moço! Olívio no Senado, dá aula, bigode grosso!